Adam Francis, um jovem interesseiro, resolveu se casar com uma idosa rica para dar um golpe e ficar com todo o seu dinheiro. Porém, ele subestimou a senhora de idade e não acreditou na lição de vida que ela lhe deu. Adam era um jovem de 23 anos que sempre odiou trabalhar. Ele foi sustentado por seus pais durante o maior tempo que conseguiu, mas o casal, ao ver que seu filho iria ficar ali para sempre e se deixassem, obrigou o jovem a arrumar um emprego e sair de casa. Com a pressão deles, Adam arrumou um trabalho em uma cafeteria e todos os dias chegava atrasado, sendo de praxe sua falta de gentileza com os clientes. No fundo, o homem era infeliz e odiava essa vida, pois amava ter dinheiro para comprar roupas caras e sair para lugares de luxo, porém estava sempre com o bolso vazio. Além disso, o jovem não gostava de gastar o pouco dinheiro que recebia de salário, fazendo com que, sempre que possível, alguém pagasse suas contas e extravagâncias, mas mesmo sendo um homem favorecido fisicamente, raramente achava alguma mulher disposta a fazer isso por ele. Em geral, Adam vivia uma vida monótona, indo de casa para o trabalho e do trabalho para casa, mas foi por conta de uma cliente inesperada em seu café que tudo mudou. Ele estava acostumado a ver trabalhadores no dia a dia, pessoas comuns que apenas pegavam seu copo de café e iriam com pressa para o seu próximo destino. Porém, essa cliente era diferente. Um carro luxuoso estacionou em frente ao local e o motorista saiu para abrir a porta traseira, liberando a passagem para sua chefe. Lá de dentro saiu uma mulher com cabelos brancos e rugas na pele, mostrando que ela não se importava de exibir sua idade. Ela estava muito bem vestida e caminhou diretamente para o café, aguardando na fila pela sua vez. Adam apenas atendia um cliente após o outro, sem nem mesmo olhar em seus rostos, mas por algum acaso do destino, dessa vez ele olhou para frente e se deparou com a sofisticada senhora. Olhando suas roupas e os seguranças que a acompanhavam, Adam logo percebeu que esta não era uma cliente qualquer. Foi então que sua postura mudou. Um sorriso falso e automático brotou em seu rosto seguido de uma frase dita com uma enorme gentileza. Olá, no que eu posso ajudar você nessa bela tarde? A senhora apenas respondeu que gostaria de um simples expresso para ela e um chá para seu motorista. Processando tudo no mesmo minuto, indo ele mesmo pegar o seu pedido, Adam estava irreconhecível, pois nunca havia feito seu trabalho de maneira tão magistral. Ao entregar as bebidas quentes, o jovem também lançou um pequeno flerte para a senhora, deixando-a lisonjeada. E ele não parou por aí. Sabe, vejo que a senhora é claramente uma mulher de negócios. Penso se não poderia me dar uma oportunidade. Aceito qualquer função que possa fazer com que eu evolua uma carreira. Sinto que estou me limitando aqui, disse Adam olhando no fundo dos olhos da mulher. Ela não esperava isso quando pediu um simples café, mas percebeu que ele parecia ser dedicado e que nada lhe custava dar uma chance. Delicadamente, a senhora abriu sua bolsa e tirou um cartão de visitas, entregando-o na mão do jovem e indo embora logo em seguida. No cartão constavam seu nome e seu telefone de contato comercial, e ao ver que teria conseguido uma oportunidade, Adam ficou empolgado. E pela primeira vez em anos, tinha esperança em um futuro próximo. Na manhã seguinte, Adam se propôs a finalmente telefonar para o número que havia recebido. Escritório da senhora Judy, como posso lhe ajudar? Disse a voz do outro lado da linha. O jovem explicou sua história, e a secretária confirmou que já havia sido comunicada e estava esperando a ligação dele. Foi marcada uma entrevista de emprego para o dia seguinte, às 16 horas, e ele, sem nem mesmo saber para qual vaga seria, aceitou sem questionar. Porém, Adam se dedicou e chegou antes mesmo do escritório abrir. Ele também conseguiu fazer com que fosse ouvido pela senhora Judy, a mesma que atendeu no café e que era dona do escritório. Normalmente, não era ela quem conduzia as entrevistas, mas o jovem foi tão insistente que ela resolvera abrir uma exceção. O fato é que ela ficou encantada com Adam, mas não por sua beleza, e sim por sua forma de se comunicar e o tamanho foco que ele demonstrava ter em seus objetivos. Além disso, ele se vestia bem e parecia se portar como um verdadeiro cavaleiro em qualquer ambiente ou situação. A senhora Judy não teve dúvidas que ele seria contratado e direcionado para o setor de vendas de seu escritório, sendo responsável por ir de porta em porta das grandes empresas oferecendo seus produtos. A senhora de idade era uma exímia-chefe e gerenciava uma das maiores redes de venda de equipamentos esportivos do país. Apesar disso, ela nunca teve interesse em esportes e muito menos em empresas quando assumiu o negócio há cerca de 13 anos atrás, quando seu esposo e fundador do local faleceu, deixando para a senhora Judy todo o seu império. Mesmo com a falta de experiência e amadorismo nos negócios, a empresa nunca esteve melhor, fazendo com que todos achassem que a idosa tinha um talento natural para aquilo. Adam não sabia da história em detalhes, mas deduziu ao olhar as fotos antigas na parede da senhora Judy, com o senhor que aparentava ter a mesma idade que ela. Ele percebeu também a falta de uma aliança em seu dedo, e embora a mulher fosse muito bem cuidada, ele julgou que ela já tinha mais de 70 anos. Sendo assim, decidiu tentar seduzir a idosa e fazer com que ela se apaixonasse por ele. Imaginou que pelas rugas e idade, ela não teria mais muitos anos de vida. Dessa forma, poderia casar com ela, esperar alguns anos até a sua morte e herdar sua grande herança e conglomerado de empresas. O jovem não se sentia mal em fazer isso com a doce mulher que lhe estendeu a mão para ajudá-lo. Não se importava que iria manipular e mentir durante alguns anos, visto que teria uma grande recompensa no final. E era somente isso com que o fútil homem se importava, status e dinheiro. E o plano parecia estar dando certo. Adam nunca havia se dedicado tanto em sua vida, e mesmo sem experiência no trabalho, ele atuava como vendedor e conseguiu trazer dois grandes clientes para a empresa, surpreendendo a todos e até mesmo a senhora Judy. Com seu jeito doce e educado, o jovem conseguia manipular todos ao seu redor e convencer a que fizessem exatamente o que ele queria. Os contratos que ele havia celebrado iriam trazer um bom lucro para a senhora Judy. E, como recompensa, a idosa resolveu levar o jovem para jantar em um dos melhores restaurantes da cidade, para incentivá-lo a continuar com um bom trabalho. E foi nesse jantar que o jovem deu o seu melhor. Adam seduziu e elogiou a senhora a noite toda, que não demorou muito para ceder e cair nos encantos do belo rapaz, retribuindo seus flertes. Os dois conversaram bastante durante a refeição. Ele mentindo sobre uma falsa trajetória batalhadora, e ela contando sobre a fundação de sua empresa com seu falecido esposo e todas as suas aventuras ao redor do mundo. Algumas semanas depois, saindo ocasionalmente e se conhecendo cada vez melhor, o jovem resolveu arriscar e partir para o tudo ou nada. Adam escolheu o momento certo e pediu sua chefe em namoro. A cara da senhora Judy foi de espanto e surpresa. Apesar de saírem com certa frequência, ele sempre foi muito respeitoso e nunca nem mesmo tentou beijá-la. Então, um pedido de namoro foi algo surpreendente. Ela tentou resistir e dizer que seria um absurdo uma chefe namorar com um funcionário, mas Adam e seu forte poder de convencimento conseguiu arrancar um sim como resposta final. A idosa havia ficado surpresa que um rapaz como aquele queria ficar com uma senhora de idade como ela, mas estava tão alegre que nem mesmo refletiu mais sobre. Apenas aceitou o pedido e comemorou noite adentro. Após isso, Adam já sabia que seu plano estava caminhando como planejado, mas a parte que viria a seguir, ele teria que levar com extrema delicadeza e cuidado, para não demonstrar suas reais intenções. E ele se dedicou ao seu namoro, levando a senhora para lugares que ela nem mesmo sabia que existiam. Apresentou locais das cidades inéditos e pontos turísticos que ele próprio sempre quis visitar, mas nunca teve dinheiro para tal. Com o tamanho carinho e cuidado do jovem pela idosa mulher, foi apenas uma questão de tempo até a senhora Judy se apaixonar perdidamente por Adam. Era impossível ela não se sentir mais viva sempre que estava ao lado dele, vivendo experiências novas, conhecendo pessoas incríveis e redescobrindo o verdadeiro significado de viver. Querendo ou não, seu falecido esposo sempre se dedicou muito mais aos seus negócios do que à sua família. Apesar de estar sempre na companhia dela, ele não era o marido mais atencioso e optou por não ter filhos, realizando uma vasectomia quando era mais jovem, a fim de evitar problemas no futuro e deixando a senhora Judy sem herdeiros. E após o falecimento dele, a idosa ficou ainda mais sozinha e reclusa, vivendo exclusivamente para os negócios. A mulher então decidiu por fazer algo que não era de seu feitio, uma extravagância na qual não estava acostumada. Alogou a melhor cobertura da cidade para um final de semana e convidou Adam, mas sem dizer qual seria a ocasião. Adam se surpreendeu ao chegar no hotel de helicóptero. Ele nunca havia voado antes e não tinha ideia do que o aguardava. A senhora Judy que o aguardava o chamou para entrar e depois de alguns minutos, ela tomou a decisão mais inusitada de toda a sua vida. Na varanda do hotel, ela pediu Adam em casamento. O jovem ficou surpreso com aquilo, mas logo respondeu sim, deixando a senhora Judy extremamente contente e com lágrimas em seus olhos. Adam não esperava que seu plano fosse dar tão certo, ao ponto que ela mesma o pediria em matrimônio. Entretanto, mesmo com tanta felicidade, a senhora reparou o modo rude como ele tratou o funcionário do hotel, que bateu a porta para lhe dar as boas-vindas. Achou que fosse impressão sua e talvez ele não tenha sido grosso de forma alguma, mas aquilo ligou um alerta em sua percepção, fazendo com que ela ficasse mais atenta para as próximas atitudes de Adam. Contudo, o que ela não havia percebido de fato era a quantidade de dinheiro que ele gastava todas as semanas, com itens supérfluos. Desde que começou a namorar a senhora Judy, o homem andava vestido com roupas de grifes e relógios que mais pareciam joias. O jovem já andava e se portava como se fosse um verdadeiro milionário, parecendo que a adaptação ao estilo de vida luxuoso não foi nenhum empecilho. Muito pelo contrário, quem olhasse de fora, acharia até mesmo que Adam nasceu e cresceu nesse estilo de vida. Isso tudo foi imperceptível para a senhora de idade, já que ela não reparava diariamente em sua conta bancária ou em seu extrato dos cartões. Mas o gerente do banco da idosa notou as transações atípicas e no mesmo momento telefonou para ela, visando verificar a situação e ter certeza de que tudo estava bem. Apesar de já ser muito rica há muitas décadas, Judy havia nascido pobre em uma pequena vila humilde do interior de seu país. Muito batalhadora desde sempre, trabalhou com todos os tipos de profissão antes da empresa de seu falecido esposo dar certo. Na verdade, ela foi quem sustentou a casa durante as tentativas do homem de fazer seu negócio acontecer, já que por anos a empresa não passava de um plano no papel. Ela continuou trabalhando e dando parte de seu salário para ele investir em seu sonho, pois acreditava que com tamanha perseverança ele iria fazer aquilo dar certo. E assim o fez. Depois de anos, a empresa começou a dar lucros e a mulher deixou de trabalhar lavando e passando roupa para fora e virou sócia majoritária. E com a trágica morte de seu marido, se tornou a única dona de todo o império. Mas toda a sua trajetória de luta fez com que a idosa nunca ligasse para todo o dinheiro que possuía. Ela apenas fazia investimentos em seu próprio negócio e deixava de lado todas as casas, carros e joias que poderia adquirir, se limitando ao conforto básico e somente possuindo aquilo que precisava. E extravagâncias como alugar um hotel caro e um helicóptero para buscar Adam eram coisas extremamente raras, para não dizer até mesmo únicas. Apesar de tudo, o casamento do jovem com Judy foi simples, não tendo festa ou qualquer coisa do tipo, apenas um pequeno jantar na casa dela. Com isso, o gerente do banco a telefonou somente para verificar se estava tudo certo e se aquelas compras caras haviam sido feitas por ela, pois nunca havia visto tanto dinheiro sair da conta como estava vendo agora. E foi naquele momento que a senhora Judy questionou e levantou suspeitas das reais intenções de seu atual marido. Já desconfiada de ligações de celular demoradas e passar horas, às vezes até mesmo dias foras de casa, a idosa começou a ficar apreensiva de que ele estivesse interessado apenas e exclusivamente em seu dinheiro. Com aquilo a corroendo por dentro, ela estava vivendo angustiada e com medo de estar sendo enrolada durante todos esses meses. Teria a senhora de idade cometido um erro ao casar com o jovem rapaz? Para tentar seguir tranquila com a sua vida e acabar com as suas angústias, a senhora Judy resolveu pegar o contato de um detetive particular com um amigo seu, que perseguiu o homem durante algumas semanas e fotografou todos os seus dias. E quando a humilde mulher recebeu o relatório final do detetive, não conseguia acreditar em seus olhos. Devido a sua tamanha demonstração de competência, Adam havia sido transferido para outra filial da empresa há cerca de alguns meses atrás para supervisionar outros gerentes e funcionários. Mas a verdade é que ele já não aparecia em seu trabalho há semanas. Ao sair da casa da idosa todos os dias dizendo que iria trabalhar, o homem se encontrava com outra mulher e ia para festas e restaurantes praticamente toda semana. Em suma, estava sempre traindo a senhora Judy. Além do mais, usava sua fortuna e o cartão corporativo da empresa para comprar presentes absurdamente caros para sua amante. As lágrimas que escorriam do rosto da idosa eram o de menos quando comparado a sua expressão de decepção ao ver todas aquelas fotos e transações bancárias. Toda sua confiança havia sido quebrada. O resultado de tentar viver novamente havia sido um desastre e ela se sentia mais usada e enganada como nunca havia se sentido em toda sua vida. Como ele pôde fazer isso comigo, dizer que me amava em um instante e sair para me trair com uma mulher mais jovem em outro? Pensou consigo mesma, refletindo o quão ingênua havia sido e como estava cega pela paixão e ilusão de um belo e jovem rapaz. Apesar de toda a tristeza de continuar com sua vida, ela sabia que aquilo não poderia ficar assim e começou no mesmo instante a bolar uma maneira de dar um verdadeiro troco no interesseiro e mentiroso Adam, prometendo que aquilo não iria ficar assim. Sua primeira atitude foi bloquear todos os cartões de crédito pessoais que estavam em posse do rapaz e também o desligamento imediato dele com a empresa, porém sem avisá-lo. Após isso, a primeira vez que o homem tentou passar o cartão para pagar um jantar com sua amante, ele foi negado. Incrédulo com a situação, apenas brincou que era um erro da operadora e que isso sempre acontecia por erros na máquina, colocando a culpa num funcionário do restaurante e dando outro cartão em sua mão. Três tentativas depois, o constrangimento e tensão deixavam o clima pesado. Aposto que isso é por alguma incompetência sua, sabe? Se você trabalhasse para a minha empresa, estaria no olho da rua hoje mesmo, disse Adam para o humilde e simpático garçom, que apenas pediu desculpas e disse que já voltava. No retorno, trouxe com ele o gerente do local, que perguntou se o homem teria algum dinheiro vivo para pagar, já que seus cartões estavam claramente com problema. O jovem tentou ligar para sua esposa, a senhora Judy, mas ela não atendeu o celular de forma alguma, deixando o rapaz sozinho naquela situação. Após a ameaça de chamar a polícia e o risco de passar uma noite na cadeia, Adam deixou seus documentos e seu telefone celular com o gerente e prometeu voltar no dia seguinte para acertar a conta. Para evitar mais constrangimentos no restaurante cheio, o gerente aceitou. O rapaz ficou furioso. Ele não entendia o que tinha acontecido, mas na sua cabeça, seu plano ainda estava funcionando perfeitamente e indo exatamente como ele queria. Então, tentou seguir e apenas resolver a situação da melhor forma possível. Ao chegar em casa, questionou sua esposa sobre o porquê daquilo ter acontecido e das ligações não atendidas. Ela negou saber o motivo, disse que seria algum problema do banco e falou que ligaria no dia seguinte para resolver. Adam tentou disfarçar, mas não foi capaz de conter como estava possesso de raiva com aquilo. E foi nessa hora que a senhora Judy pôde olhar o jovem como ele realmente era, sem aquele filtro de encantamento que ela mesma havia colocado no homem. Viu com o que ele se importava e não deixaria barato todas suas mentiras e traições. No dia seguinte, foi de fato ao banco, mas não para resolver o problema do cartão de crédito, e sim para alterar seu contrato de casamento e sua herança. Não tendo filhos e com sua família já falecida, todos sempre questionaram qual seria o destino daquele dinheiro e de todos os negócios da mulher, que agora estavam em sigilo entre ela, seu advogado e seu gerente bancário. Infelizmente, seu plano vingativo foi interrompido por uma morte repentina. Apenas poucos funcionários mais próximos sabiam, mas Judy já tratava de um câncer há cerca de três anos, e entre melhoras e pioras, ela sabia que seus dias estavam contados e que seu fim estava próximo. A idosa partiu para o outro lado, triste, e se sentiu traída pela última pessoa em quem confiou. Mas, sabendo que estava perto de se despedir para sempre, deixou uma carta com seu fiel motorista, dizendo seu último adeus e suas últimas atribuições a ele. Diante da morte de sua esposa, Adam passou a se portar como um triste viúvo, usando um terno preto que custou uma fortuna e óculos escuros, para que ninguém pudesse ver a ausência de lágrimas em seus olhos. O testamento foi lido durante seu velório, como havia sido solicitado na carta da senhora Judy. O local estava lotado de funcionários da empresa a acionistas, que se preocupavam com o futuro de sua companhia. O texto começou agradecendo a presença de todos e que, ao menos agora, ela teria verdadeira felicidade, encontrando seu falecido esposo no outro plano e podendo ficar juntos para o resto da eternidade, o que trouxe um clima de desconforto para Adam, à medida que todos o encaravam. Quanto à sua empresa, essa iria ser dividida igualmente entre todos os atuais acionistas, mencionando que eles sempre auxiliaram à idosa e que, graças às boas orientações e decisões tomadas pelo conselho, ela partiu para o pós-vida, vendo sua companhia mais poderosa e forte do que nunca. Dessa forma, ela confia que eles irão fazer um ótimo trabalho. Quanto à fortuna, foi revelado que os valores que a idosa possuía em sua conta eram mais do que todos pensavam. Apesar das pessoas acreditarem em sua inocência e falta de conhecimento, ela foi durante anos uma tremenda investidora e teve lucros inacreditáveis das participações e vendas de outras empresas que ela ajudou a montar. Entretanto, todo esse dinheiro iria para a criação de uma ONG, que seria responsável por abrigar crianças de rua, bancando não somente sua estadia, alimentação e roupas até os 18 anos de idade, mas também suas formações em faculdades de prestígio e vaga garantida em uma de suas empresas. A mesma expressão de ódio e fúria de Adam do dia anterior voltou a ficar estampada em seu rosto à medida com que a leitura ia acontecendo. Indignado por não receber nenhuma parte da empresa ou da fortuna, ele aguardava o destino das propriedades e carros, que juntos valem muito mais do que lhe poderia um dia gastar pelo resto de sua vida. Porém, para sua surpresa, todos esses seriam vendidos e o dinheiro arrecadado iria ser doado para instituições de caridade já existentes. Quando finalmente o testamento menciona Adam, começa um grande agradecimento. A falecida senhora Jury deixa claro a importância do homem no final de sua vida, pois disse que graças a ele, ela viveu experiências incríveis e inusitadas, conheceu lugares lindos e teve contato com coisas e pessoas que nem mesmo sabia que existiam, e por isso ela agradecia. A senhora Jury também disse que acreditava ter feito também um homem muito feliz, e por esse motivo havia deixado para ele um dos itens mais importantes que ela poderia deixar. Ele recebeu uma chave, que de acordo com o testamento, levaria para um cofre no banco mais enomado do país. Um sorriso cínico brotou no rosto de Adam. Ele finalmente seria dono de alguma coleção de joias ou escrituras de imóveis. Todos os convidados aplaudiram em última homenagem à Jury e acharam que Adam provavelmente levou a maior fatia de sua herança. Os dias se passaram, e com a venda das propriedades e carros, Adam resolveu ir de uma vez no banco verificar sua tão esperada herança. Ele foi bem recebido pelo gerente, e disse que todos aguardavam sua presença. O rapaz foi conduzido até o cofre num andar mais protegido do local, e como uma medida de privacidade, os funcionários o deixaram à vontade no lugar, saindo e pedindo para chamá-los quando estivesse pronto para ir embora. Sua tamanha ansiedade fez Adam abrir o cofre de aço o mais rápido possível, esperando diamantes e outras joias. Mas o que ele viu dentro do armário fez com que o homem quase caísse para trás. Dentro do cofre havia um copo de café expresso, o mesmo que Adam serviu para a senhora Jury no dia em que se conheceram. A bebida já estava fria e acompanhada de um mero bilhete que dizia, espero que goste do gosto amargo. Com amor, sua falecida esposa. O jovem entendeu na hora o recado. Ela sabia do plano dele. Sempre soube. Havia deixado aquele copo de café como um deboche para Adam, uma forma de dar uma resposta para tudo o que ele havia feito. Todas as suas mentiras e traições, que resultaram em nada mais do que uma mera frustração e um café sem açúcar. O rapaz não poderia acreditar. Ele estava exatamente onde tinha começado, sem dinheiro e sem emprego. Ele ficou devastado. Chorava ao mesmo tempo que gritava. Não sabia mais o que fazer. Todos haviam percebido sua farsa. Ele ficou conhecido por toda a cidade depois do vexame que deu e nunca mais conseguiu a ascensão social que queria. Nem mesmo a cafeteria em que trabalhava o queria de volta. A senhora Jury morreu feliz de lembrar que já havia encontrado sua alma gêmea antes em sua vida, que era seu falecido esposo, e que Adam havia sido apenas um interesseiro, que no final das contas, não conseguia o que queria. Se você gostou desse vídeo, peço por favor que deixe um like. E essa outra história que está aparecendo na tela agora, provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.